O presidente russo diz que o duplo atentado de Boston prova que a linha dura do Kremlin face aos insurgentes no Cáucaso do Norte é justificada e que a Rússia e os Estados Unidos devem reforçar a cooperação em termos de segurança. Vladimir Putin defendeu estas posições no programa televisivo anual, onde responde a questões de cidadãos russos. O chefe de Estado afirmou que a Rússia é uma das primeiras vítimas do terrorismo internacional. O presidente russo disse esperar que esta tragédia aproxima a Rússia e os Estados Unidos para impedir as ameaças comuns, a mais perigosa das quais é o terrorismo. Putin criticou no passado os Estados Unidos por subestimarem a ameaça dos militantes islamitas no Cáucaso do Norte. Nos últimos dias, o FBI e os serviços secretos russos interrogaram em conjunto no Daguestão os pais dos dois irmãos Tsarnaev acusados da autoria do ataque de Boston. O pai dos alegados bombistas afirmou que vai viajar aos Estados Unidos para descobrir a verdade e recuperar o corpo do filho mais velho.